E ninguém pensa e age tão rápido como Romário, que adora silenciar a torcida adversária. Um minuto depois da expulsão, outra punição. Este cruzamento. Não venha dizer que quis fazer o gol, hein, Atirson? Eu fui cruzar, a bola pegou um pouco de efeito e a bola entrou. Todo mundo viu, eu quis fazer o gol. Eu posso falar que não. Tá bom, Atirson, a gente acredita. Inacreditável, Mengão reage. Dois gols em três minutos. Fábio Baiano diminui para 4 a 3. E Rodrigo Mendes faz o jogo terminar empatado, para indignação de Valder.